Você está em privada? Não, mas podemos criar se quiseres. Vamos embora. Eu vou criar. Alguém queria ou querem que eu crie? Eu crie. Se quiseres podes criar, mas eu já estou a criar. Criei aí. Eu meti no título de light bulbs. Não me enganei. Vamos virar para ir lá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos! E aí, o Sésio e o Ricardinho a dizer que o Baur é o melhor da Party. Não, eu havia de dizer que o Baur... ...e o Baur... ...e o Baur. O que você está a fazer é o ao contrário. Olay, olay. Entrem aí quem quiser fazer practice. Eu já sei o correio, mas já sei o rumo. Os King? Como é que se chama? Sei lá. Espera aí, deixa eu ver. Eles não sei para mudar os King. É verdade. Os King e os Kaga também. Os Kaga também. Vocês são o zero à esquerda. Estou a brincar. Entrem aí quem quiser praticar. Entrem aí as pessoas. Estou a brincar hoje. Calminha. Calminha o Kepas. E o Kepas. Entra no time do zero à esquerda quando entrar. Entra no time do zero. Entenda no time do zero. Tá a brincar hoje? Não é muito. Entra no time do zero. Entra no tempo da minha vida. Jesus Ele já está da M4 ou Alba? O Alba está... Já acho que precisamos de ver o outro atrás Pode não tirar só A gente está com o rir O Alba está na pista Só para deixar ele E agora é que o Alba está em pegar um outro Oh não, oi É um evento que me deu Ele não entrou muito Ele está... Ele está... Eu esqueço Oh Detro, cala-te e entra Que sorte Que sorte Que sorte Vai 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 Não apareces Tenha calma A cena de Filipe é que ele mexe bem É que é uma pobre Pois a ti ensina sua boa alta Uma... Uma potência Aprecê-la e outro tipo Calma definição Não, não tem como Não há para não É a ponteira Isso não é para que eu... Não... Não tem como por aqui cair bora zero olhe o sejo A gente vai ficar com a cabeça Não, 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 não Não, não, não O que é? Tu estás com a vida toda? Eu acertei de tiras Não, não pega o Flick Não pega o Flick Ele não pega o Flick Por cima, por cima o Flick A gente vai resistir Filos ficam em total Gigi Alguém caiu para o nosso time Tanta gente aí na base e estão aí a fazer o quê? Oh mano, estão aí a fazer o quê? Filipe vai por trás e ele turnar, só que dar três turnões é um pouco difícil Consegues ver a fleca ou a árvore? Sim F*** 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 Olha aí, eles são os três F*** 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 Desce! 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 Calma! Oh! Eu sei! O problema é isso! Oh! Deidre! Olha aí! Eu vou fazer isso mais aqui para trás Ele não está surto! 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 Espera aí Espera aí para ver Oh! Eu acho que é isso! Oh! Não está surto! Oh! Não está surto! Ele não está surto! Ele não está surto! Ele não está surto! Ele está surto! Ele está surto! Por trás! Por trás! Ele está surto! Vida! 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 Oh! Ele não está surto! Espera aí! Não mata a conselhos! Ele está... Ele está a tirar sensibilidade! Olha lá! Já está? Não! O meu comando é que está a tirar sua vida sozinho! Oh! Não liga se ela vamos contar com os olhos! É que tu faze as líquias É que tu faze as líquias Vai, pode me matar Eu morrei este alto, eu nem sei como é que me matar Foda-se Foda-se Foda-se, como é que tu morres? Foda-se e liguei Foda-se Olha, eu estou com a ecrã preta, a sério Alguém que me mata, rápido Ah, eu estou com a ecrã preta Cuidado Olha Alguém que me mata, não capturem Alguém que me mata Matem o Edu Matem o Edu Foda-se Ainda não tem o Filipe Ainda não tem o Filipe Pode Não, pera, deixa-me respawnar Mais Ah, então, eu estava vindo Era isso O Spawn Ninguém é louco 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 Foda-se Foda-se O Deitra Wtf Foda-se Foda-se O deitra Foda-se Foda-se Fiquei a ficar por causa do comando Espera ai, não mano. Foda-se eu tava a ficar por caralho Foda-se Hi Square, hi Olha a fogaceira, quando nós íamos capturar o meu comando fica sem bateria Olha o Sergi! Não morras! Não morras! Eu tô mal, mano. Tranche. Como é que eu? O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o osso que tem ação Não é isso Meu Deus Cala-te dentro Se não me acertaste um tiro Estavas virando para o Álvaro Cris o que? Tu também Olha alguém que pega um pouco Ele está aqui O Álvaro está só Como é que não vai ganhar Oh Vocês só vão ganhar porque são 3 Só vão ganhar porque são 3 Não nem isso Nós também estamos para o fundo Olha! GG Shhh Por quantos pontos? Espera Por 15 pontos Não 25 pontos Ai que caga Agora está a Youtube Não 25 não Não 28 pontos Achei eu E nem volta o nosso lado Oh Filipes tu ficares tipo lá Eu não tinha tempo para te matar E ganhavam vocês Uuuu Não tem tempo para te matar Vára Gigi Vamos lá outra Oh o que? Não tem tempo para te matar Ya Oh Edu, falaste ou criaste esse card? Não 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 Mas esse card foi criado quando? Não vi Foi um amigo do Diogo que criou já há algum tempo mas ele meteu a líder, foi porque ele me disse ontem Ele pediu para meter a líder e o Diogo convidou várias pessoas depois Criou há pouco tempo? Não, já foi tipo há algum, dois meses por aí ou três E lembra-se o Álvaro dos Reis? Ou Tóltil Ou Tóltil Ou Tóltil Ou Tóltil Eu tenho 95.100 GPs Alguém quer me ver? Toda a gente tem, ninguém é para o player ao início Mas ele pode ser, mas ele pode ser bonito, só que depois ele não sabe se ele for Olha, olha, alguém quer 95.000 GPs e o Álvaro tem 100.000 Eu tenho 95.000 Mas o Álvaro é rico mano, o meu pai sempre estraga a micro hoje a comprar móveis Isso é o irmão que lhe estraga Filipe, por favor E ai essa vitória foi muito linda, no último segundo Filipe é me cagada, é o quê? Cheio de bosta à frente de mim, não consigo ver não Este mapa é um bocado pequeno, vamos ver lixados a obra. Eu e o Filipe antes que o Filipe vá concedendo um filho. Oh, não fiz triple. Vai, 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 vai. Já não fizeste triple? Vai, vai, vai. Vai fazer mesmo triple porque estou no mercado. O que é? Se morres, avisa. Morri. Ok. Se morres, avisa. Morri. O Filipe não está com a vida toda. Aproveita. Tonto, 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 tonto. Em cima. Veste gás, por favor. Anda cá, eu dou-te vida. Anda cá. Ah, não está com a vida toda. Estou 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 com a vida toda. Ai, eu apareço. Vem logo tudo para mim. Jesus. Oh, mano. Olha o Álvaro. Eu disse que vou matar o Tomate. Eu não ouvi nada. Vem cá. Não ouvi nada. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. E aí, é cerca de cima. Vem cá. Na, é fender thành pمة. Vem cá, várem cá. Veja. Vem cá. Vem cá. Sale para mim. Veja. Vem cá. Eu não consigo errar, estamos brincando com a minha cara aqui Eu estou bem? Outra fuga Não tenho tempo, não tenho tempo Mata e cala-te Eu estou surdo Eu não consigo matar Eu não consigo matar Ei, olha, tu és burro que eu meia a cabeça Tu abrir a câmera toda e o Alvar nem esquece estava lá Agora pensa Ai caramba Ei, o Sérgio está livre F**k Ava F***** Que situação é ruim Consegui comprar a brisa Outra vez Tassor Bom Mata mata F***** F***** Oh Deitra, agora não entras outra vez Deixa eu te estar Ah não, Rikarinha entrou F***** 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 IMPORTI F***** 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 O Dato já vai entrar O Dato já vai entrar Não mate o Ricardinho Ele está fechado O Filipe está a sor Preciso vida Vamos lá Dato Música 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 Eu não sei Ganda fuga Ganda fuga Ganda fuga é o que? E esse gajo? Espera ai Alvaro Alvarito Pois no bote Eu perguntei Eu não sei Merda O Sérgio está a sair Filipe está a dar ele Oh mano convidei para a partida Convidei para a partida Filipe não tem Filipe O Filipe não tem a partida O Filipe não tem a partida Eu passei o Alvaro Com a câmara Olha o Sérgio vai comprar a vida A partida está a partida Olha ai Olha ai Olha ai Oh 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 O que é que está feita a pala? Olha a chupa já faz o leitura do neto Tu é gordo? Entra! Oh bebe! Está com um bebe! Agora entra! Agora eu não consigo dar um bebe Por acaso ainda dá tempo Não consigo! Por favor? Pois! Não soube! Não soube! É o Zanetti! Sai! Olha aí o foco! Ou seja! Fogo! Não sei! Não sei! Não sei! Só com as chicas aqui vai aqui! Só com as chicas aqui vai aqui! É a minha matar! Ai! Tô com a chica! Ai! 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 mas não é só isso! A gente tem a prazer do clínico! Vai pra lá! Vai com a linha! Olha! Olha! Bete! Bete! Ah! A gente tá voando eu, eu tá queira! Só com a dica! Olha cá! Pra cá! Vou entrar! Uê! Eu já gordo! A gente! Certo! 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 Calma! Ó! Tá aqui! Tinho! Ele não acertou Ele não acertou Boa! 0-0 Boa! 0-0 Você está jogando Boa! 0-0 Que spawn de boa! Se eu estivesse a disparar para aqui Eu não estava Ainda conseguem dar comeback? Bora, time! Vocês conseguem Comeback de uma flag Comeback de uma flag Olha, ao menos é melhor que nada É melhor que nada Ganham alguns pontos 1-1 1-1 1-1 1-1 2-1 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 1-1 4-1 3-1 2-1 3-1 2-1 2-1 2-1 2-1 Se não fosse o date vocês não capturavam nenhuma Ainda bem, tchau, ninguém te quer aqui, tchau Mostra o que? É alegria para nós todos, tchau Agora vem o Zé Docs, queres ver? E ele chegar aqui ao grupo Queres ver? Vai aparecer Zé Docs está agora online Dominei Philips 692, queres ver Agora vai aparecer Zé Docs está agora online Dominei Philips 692, queres ver O Álvaro no outro dia, o Álvaro, e tu no outro dia fizeste uma live pubs e só jogaste privadas? É como eu, também só estou a jogar privadas e estou a fazer live Ai, olha, aquela vitória que nós tivemos no último segundo, esquece Ai, estou toda a suar, foda-se Tipo um cavalo Tipo um cavalo Tipo um cavalo Tipo um cavalo Tipo Gina, é igual É igual É igual A Gina é que é na porta Dá para a pera A mãe de João chama-se Gina Tipo um cavalo Virgem É Virgem Virgem É mais 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 Mas Porquê? Ah sim Ah sim Ah sim Ah 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 Oh 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 Ah Oh Ah E ele foi contra o pau Olha ele vai suicidar Ai Ele disse bruh Lá para aqui Tato a todos 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 Volte Ok, ok Espera lá atrás Espera lá atrás Espera lá atrás Vamos com o que Vamos matar a Deus Vem, vem, vem Vamos com o que Vamos com o que Vamos com o amor Vem! Bom 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 Vesquiet o tempo... NÃO! Vesquiet o tempo mas.... NÃO Tanto que tivesmo Olha o Filipe, olha o Filipe por trás. Sérgio, vamos ver. Wait a minute, tu vais te foder. Anda lá para fora, anda cá para fora, eu estou todo a proteto. Corre! Anda, anda. Corre, Filipe. 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 Sai! Não vai te ver. Estava a ver, fuku? Agora vai te ver, Filipe? Não, tu não tens te ver, tu vai te ver. Vai para outro. Vai para outro. Ele manda. Aí, Filipe muda. Não, vai te ver. Oh Filipe sai, olha ai Seixão Filipe, olha ai A porta é terra Oh Filipe Oh Filipe, dá 100 Oh que morri, o Ricardinho está 18 Captura, ele não chegou Chega, não chega Salta, salta cavalo BAM BAM Apanha o matão Anda, chupa-me ao vovê E vou O meu poquinho cardíaco é melhor É mais pro play Oh, já me matou e tudo Eu disse-te? Oster power Fica porque o poquinho Não feches nada, deixa estar Abra a porta, não apagues as luzes Nem de torta ao meu lado Olha lá, vem por aqui Para não ler o corante Ainda vão matar F*** E aí, ainda vão matar Oh Ricardinho, podes já acer Eu acho que o Osso está na equipa deles agora F*** Pô caralho Ali E largares a minha arma não? Mentira F*** 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 economist F*** 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 Você é que me chias-se Ah não, não dá Ah não dá, foda-se, nunca consigo girar Oh, parece que o assalto é uma merda, fica o assalto não sei porquê Eu quero ver a tua vituada, eu vou levar a tua vituada Se eu me derrubar, eu vou levar a tua vituada Se eu me derrubar, eu vou levar a tua vituada Eu também quero ver isso Eu vou tomar uma fadinha, mas eu também Eu vou tomar uma fadinha Eu vou tomar uma fadinha Ah não Cura, cura, cura Cura, cura, cura Mentira Olha o que eu me derrubar Olha o que eu me derrubar Olha o que eu te falo Focos do caralho Fala assim, eles já estão à beira da Flake Não, por trás já é duas Eu já estou a beira da Flake Eu já estou a beira da Flake Não, por trás já é duas Oh, não beija a Flake Oh, isso essa, Flake é sempre jugada Mamon foda O que você vai comer pegue Peques O que eu towards a Syria Não por causa uma fż Peques Peques Pega ta Está Ford a arma Eu também Agora entra o meu pão É uma festa, essa merda agora? Oh que caralho, agora vem o meu pão Oh, quase que matou 39 Ele está sem nada Estúpida Estúpida, isto é um bug Isto é um bug, ele não fez o propósito para estar sem arma Oh, eu não matei Não, és muito novo aqui, carnalho Olha, estava um tiro Estavas a tirar oitens para o caralho E mesmo a tirar oitens para mim Mila, sim, és mau Aqui, aqui, aqui Só porque tu dizesse E eu não estar a sur E eu estar com a vida toda Olha, vem para cá Olha, não, tu tens mandado meu foco Eu estava atrás do Sérgio Tu estavas com a mira no Sérgio e viraste para mim Não, não estava Estava com a mira no Sérgio Não estava nada Sabes que eu já estava muito mais atrás do que tu E ele matou no mim É paneleiro É paneleiro Olha o meu paneleiro também São estes estes os paneleiros Sérgio Vou pegar no M4 que vocês vão ver Vai tudo caralho Ah, mas Ricardinho, você está a matar? Vou aí Olha, filha do que vai matar Lá no M3 José Lá no M4, não acheiena Ei, vou Olha, vais aparecer aí. Estás a gozar. Não venhas por aí, oh canceroso. Olha, não, canceroso. Oh foda, olha que spawn. Ele spawn na minha frente. Nas minhas beiças. Não, não. Olha, pergunte ao Felipe. Ele spawn em mesmo a frente dele. Estou aí no céu. Olha para isto. O Ricardinho vai morrer. Ele vai matar? O guest é novo? Anda, agora me mata. Anda, Ricardolas. Anda, não deixe-me. Não, 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 não. Não, não, não. Eu estava invisível lá em cima para trolá-lo. Se matas o Sérgio, és para o player. Não és nada. Põe, vem para ser. Não, não. Esta é a prova que tu és nulo. Vocês só matam o DM4, você também acha? E só alguém caralho que está lá no carro. Olha, morri. Eu morri pei. Sete vezes seguidas. Foi tudo por spawns estúpidos. Não, mas eles podem ir-me a frente deles. Tu não! Se spawnas no caralho, não são maus Olha pra esta! Olha pra esta! Foste o único que deixaste, queres o que? Olha o que? Também tu és esperto pra caralho Olha! Fui mais esperto que tu, Filipe Xixi doce E de todos para o real caralho Ah, para real caralho Oh Albert, o que é a score? És o Othi e faz a score, Albert Ah... Eu fiz 53, assiste Dominei o Filipe 7-3. Ainda assim dominei o Filipe. Olá, porquê que é isso? Estou jogando com... Digi, existe T8 VAP A0 28? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 eu dominei o Filipe. Quer print? Eu não sei. Não, tu ficas comigo e coxeres. Bili.... Não, não. Béééééé, desculpa o primeiro que cora-se. Como é que fazes isso? Ensinas-me. O que é que foi? Queres estrandeiro, maninho? Ora, eu nem podia testar-me e eles vieram assim. Bora, queres saber? E o Edu e Sérgio, está bem, pode ser. Abra, dá-se peito. Isso, assim. Assim, deixa o Alex chegar. O que é que fazes tem que encontrar o Alex? Nada! Oi, um ragapu. Como é que é? Vendendo mais. Estava a matar o calzeado. Matem o Gigi. O que é que é que é o calzeado? Esse é que ele não está atrás, amigo. Não mate. Quero matá-lo com o Kiki. Esse é que ele não está atrás, amigo. Não mate. Não mate. Vai, vai, vai. Olha, essa coisa que eu só vou fazer. Eu vou fazer um especulo porque vou mandar-me na sala, senão alguém vai matar-me dentro. Deixa eu ver. Olha! Olha, se faz demais também, fogo. Olha para isso. Ele não para de fugir. Anda, boi, faz agora. estar de Olha para os namorados. Para a namorada. Para a namorada. Que nem existe, mas sabe. Eu tenho Eu tenho Eu tenho Olha, falou o Álvaro que está dando a palpar as setas às outras, mas eu tenho em namorar Acho que é mentira Eu estou com a minha Tu é que vieste? Ninguém te mandou ir Ficavas aí que já não era triple team Não é para isso, não é para isso Não é para isso, não é para isso Vamos fazer campeonato X não, vamos seguir Alexi entra e morrer logo Ele tem tempo de me ter hrb Tu é esperto também Nesta hora eu já estou no caralho Deixa eu ir, coitado Espera Espera É isso, cara Boa tarde O ÁRE Ele tem que ver a mocha Filipe anda cá O que é isso? Vai vir Filipe 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 Cala tu és a que é na equipa Tu és a que és nu, não sabes jogar a equipa Chama a tua mãe Tem calma Tem calma Tem calma Fala-me, fala-me de mal. Fala-me de mal. Já fiz para o Fashion Knock ainda? Claro. E eu vou fazer a BF de molde. Não deixas? É certeosa? Sim. Está bem. E eu morria só para te dar alguma felicidade. Semana, eu morria. Cala-te, ninguém precisa saber. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Foda-me de todas as coisas. Qual é a hora de estar a dois tiros? A três? Oh, Lex, eu te matava! E ficaste a 38! Oito! Vamos acampar na nossa base para eles não capturarem-me nenhuma. Olhem-os aqui, para ver onde é que eu estou. Não sai daqui. Anda cá, Sérgio. Granada. Sai daqui o Alex. Alex, você está no boneco. Oito. Oito. O Albert está de surto. Não sei. Oito. Ei, olha o filho. Eu ia dar return no filho do tipo. Não. Anda cá filho. Filho do desvio. Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá. Pronto. É burro. Eu também sou. Quero morrer. Obrigada. Eu queria morrer. Só me mataste porque eu queria morrer, senão me matava-te. É. Beleza, até o Albert diz. Você é muito forte. De X. Não é de X. Não é de X. Não, é de X. Não. Não é de X. Não. Este quadro é de quê? É de X. Sai daí filho. Estás boco. Está a soro, está a metade, está a metade Olha atrás, olha atrás, tudo, 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 já lhe deu vida What? Olha-me o corpo do Alex E o Álvaro já está ali Pode ter mais Vai Alex, olha lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ele joga a revetar o rumo ao lado deles Eu não posso, não dá O Álvaro, e esse troll? Morri Ei, é o Alex, o Alex, mas o Alex está a matar toda a jantar, em primeiro de time e tudo Vai de ele, vai de ele, vai de ele Vai de ele Concordo Música Vai recuperar o score É isso aí. O que você quer dizer? Vamos ao mesmo tempo. Oh, só me mataste porque eu estava a ser, senão também morri. Olha o Filipe, olha lá para trás, Filipe. Será? Será? Que eu laves a ir? Está a ser, está a ser. Consegues. Olha o outro. O que? Ele matou-te. O que? Ele matou-te. Chega no Filipe, anda cá. Merece um nilo. Lindo menino. Já vai beber biscoito hoje à noite. Lindo menino. Eu queria matar o Alex, ou é que meteste à frente? Olha o micro! Vai Ricardinho, ainda consegues capturar a essa. Corre! Parece um cavalo. Não te vou deixar matar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não... É, não... Não, não, não. Não! É, eu estava mal a fazer o dia... E morreu... Um, outro, outro! Uh, outra, outra ... É, é, é... Ah. É isso aí. O... O O O O O Não Pobre não, não ligues Mentira Mano É isso aí Um 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 Filipe Olha! Entrei numa partida de Zombies! O que é isso? Ele está com o bimbo! Ele está com o bimbo! Adu! Você está com o bimbo? Você está vendo a parte das setinhas? No lado de cima do Cobar do. Não estou a ver o bimbo? Você está vendo a bimbo? Sim! Estão lá no lado do Cobar do. Sim! O Pembo tem um contrário. O Pembo? Já. Já, tipo, isto dá para tirar essas cenas. Só tem o tipo de tirar a parte de trás do comando e depois trocas. Ou ele mandou fazer um personalizado. Porque as formas das setas são diferentes das formas dos botões mesmo. Portanto, deve ser personalizado. Deve ser um pouco estranho. Olá, mas já te viste a jogar tipo com as bolinhas deste lado? É para tu tipo... Eu vou-te a limpar um bocadinho o grupo. Chá, recrita aí. Estou a gostar. Não, não, não. Se eu usasse, já estávamos deixado. Já estávamos morto. Então, chá. Não, não. Olha, o Alex saiu. Obrigado. Já posso entrar nas partidas. Finalmente. Está o Álvaro. Está o Álvaro. Está o Álvaro. Claro. Vou-te... Vou-te... Vou-te aqui. Foste tu, não foste? Não foste. Não foste. Não foste. Está madeira que é essa agora. É de mesmo que nunca se veia. O que é isso? O que é que tu sa... Alguém se alcança em cima de mim? Gostas de McDonald's? De quê? Gosto de McDonald's. Gosto. O trabalho de Filipe é trabalhar... Percebaste trabalho é trabalhar. O trabalho de Filipe é trabalhar no McDonald's. Por isso é que ele é gore. E o obra também. Overkill, bicho. Oh, fiz com a de suíco. Ah, overkill. Ok. Olha o Spiky Falsman. O que é isso? 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 oi 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 ae noi oi 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 oi. só vai Alguma mentira? Ou o barulho outra vez não chegou? Ah, foi triple F*** F*** Ele matou-me para trás F*** 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 É a mesma equipe F*** 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 Ele está par fecha, não é Lover? Eu não vou deixar ele fazer visto mal de bees Spikey F*** E o risco El fará que é lo meu Vamos, 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 vamos O quê? Quanto sete shots é que é este gajo? Olha o outro foi que libo, é sete shots é um gajo O Edeco Fogo Fogo Ela não bora? Wanda Dá uma Compre uma Compre uma POP Morri, mas matei-o Ah puto Bora Bora É du? É sempre é du Já vou pegar Já vou pegar É, 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 é E a gente tem cinco minutos. Tá bom, eu vou lá. Nunca me vai até agora. Tá bom, viu? Tá bom, eu vou lá. Olha o que ficou a cortar Você estava brincando Ei, o que é aqui? Não acredito F*** Oi Janvictor Vitor Não corresponde O super bom Como ele está? O humano vai sem poder É claro que o risco nãoろável A característica que a gente possui que eu estou atrasando ainda, eu estou atrasando mago! o cara do pé entrante eu não me acaso vou fazer speak into the back of the bag olha aí, vai lá e vai lá e vaiationar o que eu estou atrapassando se não sabe eu, que eu estou atrasando eu não sei, vou caviar, eu estou atrasando a música eu não sei, eu não sei! eu não sei o que eu sou atraso a música Abra da GEAR! Mentira! Olha! Fale! Falsam Tira o micro e volta a matar Eu sou percebida a BlackBerry para tirar o micro e criar Eu sei o que ele estáando Eu vou tirar fogo para criar Ele pediu Ele pediu Ele pediu Ele pediu Ele pediu Porquê que tu dizes que ele pediu então Vamos trollar Porquê que não trollaste Oh Não desistiques E vou começar a correr Não é algo Ero É meu É MEU It's a plus Aтора que eles quitaram Talvez eles quitaram Si Talvez eles quitaram Ele quitaram Lover Ah, eu quero mais Eu quero mais Ok F**k Spice Ah, a barilha não te matou É de uma lourda Oh, olha o meu score lindo Espeita a... só que não Eis tu que fazes uma assim, aposto nunca fizeste mais de 48kg Quero E é perigosa O meu melhor score é 61 barra 1 O meu melhor score foi 0 barra 20 Quantos? 0 barra 20 Espetáculo 362 É para pedir ao FMS ou não? FMS É igual, eles são sempre juntinhos Ele não está online Ele não está online Ele não está online Nem a Black Dragon Nenhum FMS, nem a Black Dragon Oh, amor Bora contra o... 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 O que é isso? O que é isso? Oh, não é turn down, é turn on Turn on! Não é nada, é turn on Turn on E ele está nos vídeos todos e ele turn down Que coisa Não se acredite Tchau Ops 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 O que é que comentaram na minha live? Olá, o DQ4330943, como você está, mano? Fua, o go... Wtf... I'm fine, thanks baby. Ok, baby. Ok, baby. Ok, esquece o botão. Mas agora é que o micro. Já foi. Oh mano lá para o menino meu que nojo Oh mano que nojo Por que é isso que é comido? Ah não vou ficar aqui Ah eu vou ficar aqui Oh cara Eu sou um tipo de humanidade Ah tá aqui Eu vou ficar aqui Ah tá 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 aqui Oh meu Estou ficando cheio de azia Olha para esta capa mano O que é isto? O que é isto mano? O que é a capa de voz? O que é a capa de voz? Não, deixa D Não sei Ok 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 Escrito Credit match Sem granadas E meto preparado Decay e meto preparado E meto mais mappers Não metes só o decay O que é a capa de voz É aqui É aqui É aqui É aqui É aqui E aí É aqui Gigi E aí E aí E aí E aí E aí Só vale a do inicio Só vale a do inicio Só vale a do inicio Só O que é magano? Chamaste magano? Gues chamaste magano Gues chamaste magano É o teu BFF? E também mesmo O que é isso? E aí? Não mata Não mata Não mata Não mata, eu estou sem balde Acho que é notícia que tem poucas baldes Não mata, não mata Não mata Ei, não tenho sapia Ei, não tenho sapia Não, não Não Como é, não tem que ter que ver Como é, como é que é? Coração Ok, vai coração Agora Vai Por favor Não Tá quente Já me envolve Não, não, não Não, não Não, não Eu fui comprar Até logo E por causa um cri de que é esse Eu cri Eu cri A gente vai lá. A gente vai lá. Pelo mais! A gente vai lá. Vamos lá. Ah, não entendi porque o que você quer me ajudar? Isso é bom Olha, 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 olha a trás. Chichi, olha a trás. Ah, mas não fico. Ficou. Ficou porque... Ficou porque ficou dentro da minha culpa. O que é isso? Você vai para a droga Ei acertei ele Tava a peda longe Estava? Estava? Olé! Ai fogo! Quero que me matou, por favor 3x e 8x Por que tu não dizes balas em vez de nem som? 4x e 8x 3x balas Ai, quase que eu tratava no.. Se a conversa não me matasse o gays, eu matava 7x E aí Deixei Mandei para o caralho Até deram dois Alguém me af Graduou e depois Alguém me acertou o outro Não foi labor Não foi labor O que é isso? Não, não, não Não, não... Não, não, não... Ai... Estão daí Ok. É muito difícil de eliminar ai ele quase me acertava se eu não faltasse Tchau! 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 Apertei, apertei! Por aí! Tchau, tchau! Ai, mano! Ah, a neumusidade! Vem aí, deixa eu pegar mais Chevrolet Será que eu consigo apagar? Negates Não sei onde é que está Pinta do outro lado O cara vai escutar pecado Não mata Como é que há que matar aqui? Ai ai Tenho bem porque é para ir comprar bala hoje Não mata Olha o choco Já podem Eu gosto com a coisa de xixi Não mata 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 É eu privado Só me faltam 3.000 gps para ter 100.000 Obrigado, leva o cabelete, vou comprar uma pintura Oh, o que é isso aí? Branca O que é isso? O que é isso? Mandando a mancha O que é isso? Ouuu. Abre. Ouuu. Abre! O Ricardinho mandou-me assim... Avre, Avre, o grupo. Avre! Não é abre? Não é abre! Eu não sei porque estou jogando mais um bom! Não, não sei... O que é isso? Vai ao Quick. Pode passar para sair. Gesterino, me preparo. Ok. Ah, sim. Errou. 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 Ha! Não foi ainda E eu creio o 0 Mas a uma e fã E aí, eu mandei com a outra parede, e me mandei com a outra tia. E aí, e aí, e aí, e aí 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 não é Só pode jogar de brecha Não é ruim .o 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 E aí, a série se carregou só agora Não, 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 eu carregou só agora Não deu, não deu, não deu, não deu Não deu, explodir, deixa eu me apagar E aí, não há CP, carregada, carregada Oh, olha aí, não deu muita vida Oh, tu me trouxe vida E ficaste a 1 E ficaste a 1 Eu não tenho nem ideia de abrir Oh, olha aí Não Шibur não Nem dar, quanto mais volta Nem dar, quanto mais volta Não sabia Finte Eu não perdi Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada É o Brasil Ah, não tem nada Ah Ah, não Vem Vem Estou a 4? Estou a 2? Estou a 2? Estou a 2? Já sabia? Fiquei aqui Porque eu falhei Falei Moss O 205 45 45 45 45 46 46 46 46 46 48 Você só vai vir aí Oh, porra do Iro Oh, ele vai inventar o Gues Que sorte O quanto de vida O pobre ainda vai ficar em primeiro O pobre ainda vai ficar em primeiro Mandou-me uma coisa para o ar Oh, ele arrebentou no céu Parece um foguete Ai, anda, vai, anda Vai-te ali Ah, porra do que? Gues Quem é este? Am Iro Mas eu nunca sei Se eu psychologist É o pai Só quando é O que é, se para as que ets, não? Olha, bateu a ele! Bateu a ele! Bateu a ele! O Gelas acerto no Alvaro, ele está com o explosivo, acerta em mim. E eu estou com o explosivo do Alvaro, acerto no Gelas para o Luanjo! Mas, 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 mas não se topem, mas não se topem! Não! Mas, 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 mas não se topem, mas não se topem! Não se topem! Estou muito bom! Estou muito bom! Eu quero fazer isso, eu quero fazer o meu porto Ai, eu vou Eu vou fazer isso Eu vou fazer o meu porto Ai Não, não, não Ai, olha, abre a minha porta Toma A porta a pedir NÃO O que é? Bem louco Vai 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 Por que? Ainda está chateada com eu Oh Mas eu não tenho culpa Anda cá, vocês me dão aquilo Olha para vocês Eu estava a ficar cá A convidado tem um melhor amigo Está aqui Você tem um pouco Vamos para vocês Não, não Está aqui Vamos a matar Eu não para me Oh árvore O que é que vocês estragam tudo O que é que vocês estão? Não, 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 não. Escrita! Agent Fica 756 Fica 756 Fica 757 Fica 757 Fica 757 Ficado 756 Ficado 757 Ficado 80 Os dois para mim! Os dois para mim! Os dois para mim! Agora eu vou te linchar! O Lover estava fazendo tipo contra mim Mas agora eu vou te fazer Olha e ele Errou! Ele não vai comprar vida Se ele comprar vida deixa-me te rir Não compraste Ninguém te diz que é positivo Positivo! Ninguém fez que é positivo! Fizemos os três neutro Que moço Deixa a pé! Brasloeste Pestol Pestol O que é Brasloeste Pestol? Borat! White! Mas! Ola! Quem te cagou? Quem te pegou? I du 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 duda Isol Amazon! Daisy boxer! Isol marca como useipeste das wearing literary Vá comigo FMS, é de brecha. É de brecha. É de brecha. Olha, queria uma partida privada e... Caute-se ou pelenho? Eu. Pelenha. Dica-me pelenha, se é pê. O melhor que Portugal é o Júpiter. 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 Se você for a melhor que Portugal é o Júpiter, você pode jogar. O que é o FMS? Kiko Dead King? Olha, alguém, se ele for a Kikar. O Júpiter tem 3-2-3, cala-te. Olha, olha, o Júpiter tem que ir atrás. Estava a ser por 55 anos. Ele não é uma forma de viagem ao meu. Só para ver. E não ouve todos os outros. Fui, já começa a ver. Fui, já está. Fui, já está. É o melhor que Portugal. Fui, já está. Fui, já está. Obrigada! Então vai comprar o que eu fiz Não brecha, brocha É de brocha Eu nunca esperava isso Caramba Muito obrigado Por que agora é pano? Eu preciso de bols Bols? Você sabe que bols é boi Não, não, não Não, não 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 Oh mano, canou o veneno Eu acho que alguém sofreu Não acabou de ir, ele me matou Ele é o lado Sou? Sou eu? Che! Não mata-me Oh mano, como é que esse gato tomou mal a jogar isto? Eu disse, não me matem, e matem-me É tipo de x-alvar mano, não sei a todos os tiros, não Ah Dx Amiga Tá com o comando partido? Olha o que eu não sei O que é?! O que é melhor? É o Alvaro! Ai, estou aqui! Mãe! Oh oh! Ai! Eu já tinha chamado o Zelodote, sou o Alvaro! O Zelodote se mandou uma mensagem assim! Quem é melhor? Eu ou o Alvaro? Eu mando uma mensagem, KKKK, não bolsas comigo! É o Alvaro! Ai, ai! Eu falhei ali! Aí eu abro o que é o Eu abro o que ele ia bater lá Não mate NÃO Errou Oh p*** O que é? O que é o que é? X1 Eu venho É o eu Seu cara nunca mais de mim Não tem mais de mim Eu venho 24 Ando aqui Eu venho 24 x 4 O que ficou 8 Não ficou 7 Eu venho 24 x 4 Mas ouça só uma coisa Alguém me convidou para vir Alguém me perguntou se eu queria ir para vir Eu tento estar aqui no grupo não para falar assim para as minhas tropas O que? O que? Vou morrer Obrigada, eu sou melhor que a X É Reiger Não, cala-te E é que jogo? E é que jogo? O que é? Oh my god I'm Trash Tolker I'm Dark Oscuro Gamer Olha o que coisa, isso não era Clan Battle Sai da partida para nada, burro Eu vou falar a sério Eu não vou convidar Cala-te Alvernote todos Alvernote todos Olha Dizem-me essa Dizem-me essa Dizem-me essa O que? Não, 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 não Não, não, não Ai dê 3 para 3 então ou não o Albert vai chorar Olha Alex Ele não tem 3 Não tem 1 3 o que? PUS Ah, então tu saias ao FMS, eu e o Álvaro jogámos Ah, desculpa, peijinho na bomba, desculpa Peijinho na bomba, que nois, as gaias Desculpa Olha, ele vai morrer, ele vai morrer Vamos à espectácio no Álvaro do FMS No balho, onde é que está? Está aqui Os eis, mas está aqui Será que vale a pena comprar a sua pintura ou a mulher? Eu tenho 97 mil GPs Vou te matar-me, mano Eu vou te dar Não é nada, Albert, já estás aí a meia hora Sou eu, o FMS, olha aí, não me faças disso Olha, tem três! Ah, temos três, temos três, Albert Ai, espera aí, o meu amigo foi caído É o Queso Qual Queso? Não sei É o Queso mesmo a Queso? Não, diz quem é Quem é o Queso do Kika? Não digo Diz Oh, Dixi, dá o que tem que ter, é dois para dois Não é nada, ele tem três, ele que se foda Quero saber, tem três Ela tem três vezes, três, ele é dois Diz o Queso do 3 e Bt, ou a Rikardol? Não sei Se você estiver prontamente, se você estiver prontamente a uns dosqueros Bora mano, o Rikardol é pouquinho a um final de batalho Quero saber! Quero saber! Quero saber! Eu estava já quando disse isso aí Se tu és a Kera o Ciro... Mas o Ciro vai ter ready today? Vai ai? Mentira. Olha ele não está a dizer nada, ele disse nada, ele disse... Mentira, eu vou chorar isso, já vem, vou chorar isso. Pão com planta? Pão com planta? Pão, pra não entre, agora pode ser. Só se eu tiver a jogar mal. Oh, eu não consigo jogar Você não está com um lego? Não, você não vai estar Oh meu Deus, chamo-me pro player MATEI! chamo-me pro player Alex, você sabe o que é? Alex! Se nós vamos meter o outro Bora, eu não fiz isso, matei-o Matei Espera, eu acho que tenho Chloe aqui neste lado Ah não, é a tua sorte Espera Falei, sai Sai, sai Afem-me, se não morras Está surto Está surto Não Mente vida Está surto Matei, matei Pera cá Ah, isso coloca o vídeo em Azusa Pera, vai, vai Ah, mano Tem menos de um... um tá perdida Também não relaxa o outro Calma Ful Ele vai Não! Te és o outro Mente vida, mais vida Não consegui experimentar Ah, mano, calma Se eu tivesse vida, eles relaxavam A gente tem que matar a gente Vai pegar a Flake Matou um Não, um pouquinho Não vai ter um equipa Outra Flake, ele não estava conseguindo capturar Calma, calma Calma, ele está a rachar Ai, mano Que encarga, porra Que nojo, amiga Ai, que liga Que liga Ai, 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 o outro que está ali O que? Calma, luta a árvore Calma, luta a árvore Calma 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 Espera ai, não me envias Não, não me envias Para não me envias Mas não me envias Não me envias Não me envias Fechou Obrigado Se me envias mais na cara da bola Não Levei double time Calma 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 Ai, mano, não sei a ideia Manda Eu探 mudá Eu não me envias Para não me envias ivere Eu não me envias Eu não me envias Eu não me envias Isso é bem Bom, eu vi Eu não envias Que joga Retornar a Flake Vida Olha aí! Não morre! Fua, sério, expondo de borsa Deflecta a sur Fua, se você não derrubou Vou pegar o Flake Fua, se você não derrubou Olha, mas eu morri tão mentira Tão mentira, cara Mentira, tá na minha foto Não, não, esquece Fua, se você não derrubou Fua, não derrubou Se você não derrubou Se você não derrubou Se você não derrubou, não derrubou Tem cama, não tem cama, cuidado Vai para o outro Isso Calma, calma, calma Calma, calma Não morras Não morras Calma Calma Minha mãe é boa 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 Então Deixa eu terminar na frente That's a culpa Você estou aprendendo a morrer Não desculpe! Não desculpe! Não desculpe! Não desculpe! Não desculpe as ervas! Já foi! O de cima está só! Não tem a minha! Ai! Posso fazer dois! Ah! Não está só! Está só! Eu tenho os lados trocados Eles são 3 Eu tenho os lados Eu tenho os lados Esquece Eles são 3 Entra Entra Vem e o Alva tiver a mesma ideia Diz eles que quer sair Eles falam sempre Ele agora está a tirar a hora da cometa Oh, tchau Não tem o que a gente fez isso Estrela Não tem o que a gente fez isso No tem o que a gente fez esse tipo Oh, é o que a gente fez isso Fulgão Ô, Fulgão É o Otário O Fulgão Oh fulgão Oh, esta esforga toda Viu esforga todo O ALMA finally Finalmente Ao menos que fico no item deles O que? Eles não empregam para sair O que é isso? São 4 também Eles não empregam para sair Ele disse para sair Eles não empregam para sair Eles não empregam para sair Eles não empregam para sair Grito Vejo que misunderstanding Divo Vejo,ogue Vejo 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 Fala Fala O que é que significa seco? Seco não existe Eu não gosto de ser boa Eu gosto Querem o que? A captura do play ou o King of the Hill? O King of the Hill vai cá Top Vou tirar os comments agora pessoal Oh Alex diz rápido o que é que queres Para eu tirar os comments Diz 6 Diz 3 para 3 Ele tem 3 Queres fazer um de volta? Depois fazemos É o Alex e agora vou tirar os comments Quando é que? Quais tirar os comments? Daqui na altura cheguei alguém que vai começar a comem Vai começar a comem E agora vou lá Realmente King of the Hill Ele era melhor ser 3, não 2 Olha, 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 tipo... Viste as coisas que eu fiz contra o Borges e contra o Pereira? Sim, acho que sim O de Borges estava... Ele estava a perder 3-1 E estava a mandar a TV A seguida ele estava a mandar a TV Olha, as pessoas iniciaram o mercado Agora traz a mandar a TV Agora traz a TV Você ainda está pedindo isso? Sim, sim Ah, você faz uma cena importante agora, não pode? Isso Agora estás dividindo Você só quer fazer isso em foto? É só. Tipo, agora... Tipo, eu vou dar projeto, e depois, tipo, agora temos... Depois, eu vou deixar o reino também, e tal. Olha, quando se cai, tipo, numa partida, não me percebi-se. A net fica sensível ou a net fica parada? Fica parada. É que aqui parece-se a dizer que ele tem que não é mais. E match. Interessante. Mas, sim, a gente tem que me tomar um único. Vai dar um checkway. Ah, um checkway não. Ele já está aí à cima de cima. Ia, não tem que existir. Olha, eu vou dar uma dota para ver se não vai jogar. Ia, eu vou dar uma dota para quem não está jogado para sentir. Estou do Nubo Álvaro, vou te dar muito também Deixa eu não mudar o Império ali ao Álvaro Fimié, estás aí? Fimié Fimié Fui, não vá me agarrar Fimié Fui, fita Fim, não vou ficar com ele Vamos tentar me agarrar Fim, não acho que a gente não está a fazer a luta Fim, não acho que a gente não está a fazer a luta Obrigado Se eu não comprei fire abaixo, não me enganou a missão Só um tiro O lado baixo já tirei demons mas não sei quanto é que ele está Boa? Tenta matar esse Se não... Então um tiro Eu fiquei preso Após o conto está aqui Não, não está Tem que alcançar para ele WTF? Espere aí, o conto, o conto só que eu tenho que atar O quê? Ei, o conto estou feliz, está tão firmando um bom Cando, cando F*** Está passando isso Até do eu Tu que és, já fomos E as pontas já é, já é Deus Tô um sur, tô um sur Matei um O outro a fugir porque está sordo Deixa eu estar O outro já nasceu Está de baixo Está sordo Vai aqui Matei Fogo O que tem uma cor a grande amadou mas que não intiviste tiros Gn gn O que é que é que eu Onde, onde. A vida A vida A vida A vida A vida A vida Onde Pera 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 Onde Pera 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 Estou a jogar mais de novo E ele está lá em cima Não saias do ponto Está um tiro, está nosso Aí eu arrastei e matou-me Olha mano, fogo Oh mano, não me arrastei, mas estou a jogar mais de novo, desculpa aí Não me arraste, não me arraste, não me arraste, não me apareças aí Estou a jogar mais de novo, desculpa aí, fogo Embarra 4 Há um que deve dar um tiro, o Tava Dá um tiro Ui que anda a Timor, rapaz, sai da frente Mano, estou a um barra de 4, estou a jogar muito mal Estou a falhar os tiros todos e essas cenas Mas, não me arraste, não me arraste GG Ai a gente Olha aí, estão a agachar Está aí está aí Olha mano, morri fogo a sério Desculpa mano, estou a jogar mal, não estou a pensar Estou a aparecer para eles bem mal Desculpa eu estar sem micro mas eu estava atendo uma chamada Está morto! Está morto! Ande cá! Cuidado que o pato está aí Não é o momento, não é o que você quer dizer nenhuma Tenha calma, tenha calma Vou... ande Olha aí! Sobre algo Um tiro 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 Se nós ficássemos aqui já tínhamos capturado Mas espera que eles vão arrastar os dois agora Fica aí, eu faço tempo Não, fica, fica lá Vou matar Não, eu vou matar Deve ter que... Não, eu não me plantaste Não... Isso, 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 isso Sim, vamos lá Sim, sim, sim Ê, eu estou a passar com os pontos Minha Eita Quanto tipo de pai para o nosso site? Está morto! está morto! Eu acho que vai ter aparecido um garoto Ele está tirando Espera, espera, não morri, compra vida Compra vida, compra vida Compra vida ao lado E eu pensava que estava do outro lado Ai, está um tiro Não, está doido Isso Compra vida, compra vida Ah, agora compras Fui Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Boa Fica no porto Ele está aqui Espera Pode ser GG Será que você brinca o outro lado? Não Nós não tivéssemos a ver Também está Também está na lática Sim Vamos para vida Vamos para vida Vamos para vida Um está sur Está um tiro Outro Está um tiro Acho ele Acho ele, tenho certeza Ai, ninguém usa a guerra Jesus Muito bem Você é um espetáculo Know Só Está lá Só para matar a peca Agora Eu sou a mesma 견 Você é brutal Você é brutal Olha o outro lado Os dois estão lá E eu vou dar o Buzetings taサ rr não ta nada mentira só lhe dei um tiro ou dois difta uma china fã O que? Eu ia dizer, eu ia dizer toda a FMS Da pra mim? Tá sura, oh, traz uma voz, esquece Olha mãe, toda a FMS Eu chamo-lhe Dead King, não sei porquê Eu ia chamar-lhe Get Ready O que é Dead King? Não sei Eu acho que eles ainda vão dar a FMS 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 E aí A tua reacção foi tipo Aqqqqf Olha eu tenho 116 Quem ia matar Olha, é no boneco Também digo mesmo para ele É no boneco Um Então não Vou ficar à espera que ele olhe para mim Quer ver? Eu sou bonito mas também Olá Deixa eu comprar a catana Não deixo, não mandas Só deixo que compras uma para mim Deixas invejoso Não está assim Olha O que é isso em cima de mim, boi? Olha, eu queria capturar E agora? Estou fulido Oh, pois Estou fulido Não morres Não morres Eu morri Faz dobro Oh, és uma vossa Muito bem Será? Será? Não? É meu Hehehe, easy Hehehe, easy Boa, és um espetáculo Ora tu Olha para ali para cima, olha meu festejo Olha para ali para cima Agora eu também para baixo Para ali Para ali Easy Boa, será um monte Também solta o Ricardinho e o guest na parte Boa tarde Boa tarde E aí Dominei o gajo 10-5 Coitado Oh, Dead King Já é tanto tempo passado contigo Que eu começo-lhe a chamar Dead King Ao gajo do outro time Em vez de lhe chamar Get Ready to Kick No Estamos a ver Eu estou a ver É esse deles agora? Não Não, mas não valeu pois não Não, mas não valeu pois não Valeu sim Eu vou pedir ao Leonardo Eu vou pedir ao Ferrari Ao quem? Ao Ferrari? No outro dia ao Quaresma estava comigo na partida com o Blake Nós estávamos a jogar tipo treino Eu e o Blake só nos virar rumos para ele Cuidado que eu vou chamar Ronaldo Estás calado? 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 Oh Gabi não sou nada clickbait Queres ver? Olha clickbait Vou entrar numa partida pública só para ti Fogo, o Alex sai da parte e depois quer sempre entrar E ele gosta de sair e depois entrar outra vez, não sei porquê Porquê Cocó? E ele sai e 5 minutos depois olha como é da parte Fogo Quanto é porque é uma deficiência? Não desgrava? Aí eu abri a grupo para o Alex e entra o Gabi O Cocó deve ser voada Cua Ishadar Cua Ishadar Cua Ishadar Ainda Ainda Dupe Carina Corina Cua Ishad Сов Cua Ishadar gotta be a alliance Bo tais? Tais ganha de chato. Tais ganha de chato, mano, full? Diz. O que é? Vamos controlar a Ednoor, clare battle, eu não fui. Eu não fui. Eu não fui comer. Eu fui comer... Vai, 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 vai É fixe, Scott O Gabi tem quase seis mil, meu puto Fixe Diz um puto nada Pronto agora, mentira Fica a deixar agora Esquei Por que minha corinha vai ser lento? É fixe Pega-me na bolsa, o teu marido É fixe É fixe Esquece Isso é easy, tu tiras tipo uma print Bais tipo a net, procuras o que tu gostas Tiras print e metes lá Vai no factory Vai no factory Dá pra recortar no factory É Oh Gabi, vais a net Procuras uma cena que tu gostas Tiras print e recortas na share factory E depois vais a definições Tema Personalizado Galeria, capturas No, não, não Então, não Não, não O que é? O que é a paquera? Isso é fixe Parece que eu tenho sorte Eu tenho sorte Eu tenho sorte E outra coisa É só um grande E eu preciso 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 E mais E mais Eu tenho tipo Se quer Vou ter aqui Facebook.com E eu já não venho Eu já não venho ao Facebook Eu vou colocar aqui autóteis Eu tenho a print Eu tenho a print Como é que você acha? Não eu quero aqui O Share Factory Está-se bem então guia Não mas tens de tirar a print do que tu gostas Já tiraste? Não tire aí Espera aí É nos ajustes Onde é que é? Ei vou ter de meter os meus dados outra vez Não pode fugir Te amas Vai lá E vai para a minha bolsa de assistindo em português Espera que eu te devine a fazer de mim Fá-te para a minha bolsa de assistindo em português Fá-te para a minha bolsa de baixa Ajustes Te amas Noidada Já vi Pronto escolhes a tua captura de crédito Ok É não está uma bosta Tenho de ter outra imagem esquece Esta está uma bosta Já vi É É É É É Dá para fazer isso com a foto do Puxil Dá 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 Ah! Eu vou estar sendo a pierce. Ah! Ah! Morteia! 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 Oh coisa! Oh Feminha! Esquece o que encontrou Ed Noyer. O Ed Noyer! Ed Noyer? Ed Noyer! Não é Ed Noyer! Ed Noyer! Ed Noyer! Anda! 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 Mas ele aceitou? Não! Ah! Vou perguntar! O que? Não! O que é? O que é? O que é? Pertubus! Pertubus! Pode ser mas ele não está no line! Ed Noyer! O que é? O que é? O que é? O que é? O Ed Noyer? O Ed Noyer? Agora é Ed Noyer! Fogo! Ed Noyer! Ed Noyer! Nunca diz Ed Noer! É difícil! Ed Noyer! Fogo! Tu lês mal! Tu não nasce na primária! Quase certeza! O que é? Que graça! É o Messi Man e o Linus, não é? Mas o Messi Man e o Tu não é o outro sub-game! Vai cria! Cria o que? A captura da flag de IK? Não! Ele vai cria! Ele vai cria! Ele vai cria! Ele vai cria! Com licença em VK! Por favor! Não seja VK! Ele vai cria em VMetal! E tem o que é bom! E agora tu que estás vendo para mim? Cria! Ah ah ah! E eu preciso da tua mãe hoje Para me amar Eu preciso da tua mãe 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 Convido o Messi Mari Porque ele vai com a Mary Eu preciso da minha Ferrari Viu? Vai ser pergunta Vai ser aí? Esqueira dá agora Deixa eu pegar aí o meu comando Não sei o que vou dizer agora Mas sete ранadas Bjuno Knight Eu já sei logo Esqueira te falar Olha, estamos lixados. Olha, pelo menos, pelo menos, olha, pelo menos no outro build que vai ser a captura do Dekai, estamos lixados. Aqui talvez não, mas o Dekai, sim. Ele não tinha culpa com a cara do que estou defendido? Messi e Ferrari! Messi e Ferrari, Messi e Ferrari, Messi e Ferrari. Voy, vai, vai, vai! Messi e Ferrari, Messi e Ferrari, Messi e Ferrari! Mas é o carro unmبة! O carro é woods da frente de Bienisto, é o carro normal foi sec 아무 e sem est imposição, OUTRO Ai! Ui! Ui! Eu sou no ponto. Mentira! Tem que ir! Eu vou ter mais que me errar. Eu sou o meu alceano. Vai lá, vai lá, vai lá. Mais uma vez. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Wait for me. Não. Olha onde diz cocó. Diz cocó. Mata. Eu estou sorrido. Tens a matar. Muito menino. Já vais ter biscoito. Ah é? Também tem? Ou boi? Tudo em ferida. Foge. Olha o gajo bem bem atrasado. Ele só é Armin. Olhe como é que ele chama. Não mata. Tens a moqueques. É que ele mata o meu simpito. Ah quase que matou a boi. Mentira. E ele está sem devida. E ele está sem devida. Está sem devida. Ei faz por aí. E tu tens cancro ou faz? Tu tens só um cadinho de cancro. Só um cadinho. Se este ponto não é nosso. Eu vou ficar azia. Este ponto tem de ser nosso. Fogo é só gostar. Há mais que isso faz por aí. Ah verdade! Tens a moqueques! Tens a moqueque. Tens a moqueques. Oh Really? E você matou a boi? Tens a moqueque. Tens a moqueques. Tens a moqueques. Tens a moqueques. Se matas esse és o... és o rei Olha ele até saiu És Manfista Nem matas o Messi Ferrari Ele foi de Lamborghini Forse Ferrari Olha ele aqui no meio Jogas sempre o malo Mas nós já estamos habituados Ale mesmo Ele diz que matar esse penuleiro Oh, mas o que? Mas não tem outra vez Mas fica a ser bom ver Não fuja Ah, não fuja Messi Ferrari Olha este campeão campeão Tcha 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 Foda-se o penuleiro Para de correr! Olha, vai matar por trás este panoelheiro também. Bordar, Jajão. Mata-o! Mata-o! Que avasor! Era só, Jajão! Quando a tua mãe me chama para dar o cão, bêêêê! Mata a mãe sem ferrar e que mãe tu és? Não, mas você faz as bolas e mata-o! Não, não, não é só 6 bebidas, mas não fica a casa da outra vez. Mas não é só 6 bebidas, mas não fica a casa da outra vez. Mas não há panoelheiro. Panoelheiro a gasolina e o gasolina não é ta cara. Panoelheiro a gasolina e o gasolina na tua cara. Não, panoelheiro, ta aqui outro. Oh, 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 o caralho. Ele agora já não évas a Jajão outra vez. Está 5 bebidas, está 5 bebidas, se não o matas. Mentira. Espera aí o FMS do Lamborghini Oh, é isso, mamãe E esse cara só morre para esse gajo, pô, o outro está quieto Foda-se, e agora, tem que ver Que nojo, querida Oh, morri Tu só morres para esse, eu só morro para este, estamos felizes Olha, vais-me outra vez para o Messi Ferrar Espera aí que eu vou por trás, faz tempo Matei um, ai, está aqui o outro Oh, está a sor, não está nada, está no 24 Ah, não está fazendo para a Friar, para a Friar, para a Friar, não é para a Friar, é para a Friar Muito bem Vou dar de jogo neste cara, vou fingir que vou para o ponto, mas agora vou por trás dele Deixa o sor que eu mato o Delen Jator Quanto? Eu sou o sor, me entende Eu sou o meu lost, se for Oh, ainda não mete o outro, sou respeitado Você já ganhou por mal, mano, não é só hoje Olha o garajinho, eu quero O porneleiro de Messi e Ferrari, aí está ali Quer dizer, eu vou mandar uma dobra Um, a, quieto Muito bem I heal myself, wait a minute Dá-me vida Quer dizer, o que? A série vai dar essa volta toda só por não perder um bocadinho de vida Olha o outro Olha, eu também, morri Se não matares, és gay Tens de matar mais uma vez antes que a CB acabe Se não és gay Tens três minutos, que eu tenho segundos neste preciso momento Oh, fogo, estos guys são tão easy Mentira Dono do adaptation Da mentira Messi Ferrari Un 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 Like it O lagar é vida O lagar é vida De beast show no Messi Tambem deadshot Só porque sou own não me fiz Olha eu não capturamos a ponte, eu já ia embora Eu já vim embora Eu já vim embora Eu vi teiro de hipote Eu vi teiro de hipote Eu vi teiro de hipote Depois de vizinha não deixámos o ponto E depois não deixámos o ponto E depois não deixámos o ponto de capturar E não ficámos assim Mas o que é que eu queria fazer? Não tenho nada Não tem nada Eu realmente tenho um pouco de apoio Só um pouco Calma Ao menos morte o Messi e o Ferrari Não Um kill Um kill Eu vou me foder! Eu estou sem balas Calma! 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 Ai, não tenho balas para matar o Messi Ferrari Ai, o Edil! Oh, matei-o! Matei Edil! Calce! Ninguém precisa de saber, olha que eu estou em live Ai, também nasci no bargalho Em vez de nascer perto do ponto... Não O leclite tipo assim para mim, vamos nos meter no caralho Vai, vai... Coraca! É o tipo, What??? Como é que vai, rapaz? Aống alfondas na vida, man. Onde é que eu vou matar? Eu estou surmo Olhe o metal por aqui queres ver? É... É uma voz, mano... Mamam, 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 não sei que eu durar Vem aí, Messi e Ferrari. Cuidado com ele. Ele é perigoso. Cuidado. Por causa de ti. Tu é que morres 50 vezes para o Messi e Ferrari. F***-se. Se matas o outro, doutumas que... F***-se. Achas bem? Estás a fazer score negativo, menina FMS da Silva. Eu sou o que é esse cabeça de bolinha. Cabeça de Ferrari. Olha o respeito. Aí, morri. Eles vão capturar. Se morreres. Não morras. De onde te dá? Se morreres... F***-se no Ferrari. Se matas o Ferrari, és o melhor do mundo. F***-se nisso. Se eles capturam, eles vão ganhar por pontos. Atenção. Não vão nada. Estamos a ganhar por 3 mil pontos. Só 3 mil. Mas eu não queria ganhar por pontos. Vamos lá. Faz tempo. Eu já estou a chegar. Tão, 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 tão. F***-se. Olha, mas vamos ver por trás. F***-se. P***-se. Tu és uma bosta. Deixa lá. Há mais pessoas como tu, não és o único. Estou a brincar. Eu sou o mesmo hoste, Jesus. Olha, eu sou o mesmo hoste. Dominei 10, 4. Sumiu pro player. E tu? E após que ele dominei... E ele dominei o P&P 0. Quer puxar? Eu dominei o Messi. Ah, eu mandei o Messi. 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 Já, já. Diz que sim. Então o moleque lá que está abogado. Acho que tu me mandava 5 vezes. Imperial das Caracas. Olha, eu ia dizer isso. Wtf. Olha, eu estava a abrir a boca para dizer isso. E tu dizes. Agora fecha-se. É fácil. Fecha-se. Fecha-se. Hum, interessante. Fecha-se. Hum, espetáculo. Tu realmente percebes muito português. Olha, Imperial. Eu vou ficar mais um. Ou é Imperial. Está tudo a mim. WINDO? Não. WINDO? WINDO? Não. Os caras têm uma coisa da mazinha. Oh my god. Tenho uma casa nova de um milhão de euros. Eu estou milionário, cara. I'm the best. WINDO? Olha, esquece o povo. WINDO? 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 Olha, como dizer isto à Lisboa, tá? WINDO, querido. É sério isso. WINDO? Não, são as tias de Lisboa. O Crazy Horn turn line. Espera aí. O Crazy Horn turn line. O Crazy Horn turn line. Não, não. Não, não. Vamos ficar aqui. Estou a fazer aqui. Morrer também faz bem. Estou a fazer... Olha, tem meu amigo meu que tem 3 mil Acoines na... Oh, Fameja. Eu tenho meu amigo meu que tem 3 mil Acoines. E não conta. 3 mil? 3 mil? 3 mil. E não gasta? 3 mil. Olha eu? Vou para a partida dele agora. É o Rubis ou o Império? Hã? É o Rubis. Rubi? 7 mil igrejas lá dentro. Lá dentro? Eu gosto... Eu gosto que ele tem 700 mil... GPs lá.